Olá pessoal do YouTube, Luiz Vecneira trazendo pra vocês, hoje é mais um vídeo de react aqui pro canal Então galera, no vídeo de hoje a gente vai reagir a um dos vídeos do Ice Makers que eu mais estava esperando Bom de Guerra 2, cara, eu tô sonhando, não é possível Parece que foi ontem que eu assisti isso aqui, tá ligado? Tipo, o bagulho saiu ano passado, foi ano passado, né? Mais de um ano já E... não tinha nenhuma notícia, tá ligado? Claro, já tava dando umas ideias de que ia ter continuação por causa daquele final Quem assistiu o primeiro aí, vai manjar, eu fiz react do primeiro Bom de Guerra Então caso vocês quiserem assistir aí, tá no canal Mas, tipo, depois daquele finalzinho lá, não teve mais nenhuma notícia E recentemente eles anunciaram que já tava em produção e saiu a primeira parte Isso que eu não gostei, cara, na minha opinião eu achei que podia se fazer igual o Bom de Guerra 1 Né? Lançar tudo de uma vez e tudo mais, aqui eles tão fazendo por partes Mas, não sei, cara, o importante é sair, mano, eu só quero ver como é que tá... Nossa, cara... Ah, não, velho, eu vou chorar, mano Na moral, Bom de Guerra 2, cara Pra quem não sabe, God of War, pra mim, é o melhor jogo já feito na história de todos os videogames, tá ligado? Mano, Kratos é um ícone, véi Saber que vai ter a continuação aí, mano, é do Bom de Guerra, até arrepia Então vamos lá, fala do vídeo, paródia ao Bom de Guerra 2, parte 1 Ah, ok, 13 minutinhos, esse aqui é mais curto, né? O primeiro teve meia hora, se eu não me engano Enfim, bora lá Tá, cara, não consigo, vai tô nervoso Ah, boa Ah, isso aí é da primeira parte O final Fala duvido Como é? Fala duvido Ah, para, né? Você não é... Fala duvido Duvido Beleza Nossa, senhor Ah, não, véi Ataque um Kratos, nem fudendo Gente, eu nunca vi uma bola de boliche branca assim Hahahaha Coé Se fudeu Se fudeu Se fudeu Ah, não Cadê o quê? O troco? Tá com careca Eu não entendi o que ele falou, cara Nem fudendo Ha, ha, ha Ah, ha Mano, que porra é essa, véi? Oh, senhor Rhodes Nossas preces foram atendidas Fudeu, mano É Salvar de outra forma né Não véi Agora eu tô puto Ah não É o troco mesmo Fala duvido Burrão, burrão O cara que tá jogando aí é burrão Olha lá muito noob Isso daí é pra quem não me dá donate Nossa, agora Será que eu entendi a parada do troco mané Eu te ofereço A espada Já falei que tô ocupado Eu te ofereço A blade of lepas Ah, eu tava com saudade disso véi Eu usei para Não escuto áudio de mais de dois segundos Mouse aí Ah, vai cagar Oxe, é pra eu usar a espada, é? Isso mesmo Então por que joga ela lá longe? Jogava aqui do meu lado Tá aí, roteiro Eu sou o deusão do Olimpas Tenho que explicar nada pra tu não Sou uma espada Por que é que eu a uso? Por que é a espada do Olimpas? Tô de boa Eu consigo matar o colosso sem ela Consegue não Pega a espada Tá tranquilo Quero não Pega a espada, porra Não valeu Ai meu Deus Tu sei o que eu digo Ai meu Deus Tô dizendo mesmo Pelo bem do Olimpas É o roteiro É o roteiro Caralho, ele falou no Zeus Olha Nossa Ousa desafiar o deus da guerra? Eu sou uma besta enjaulada O alfa e o ômega O pica de 50 centímetros Nada pode me pegar desprevenido Caralho, mano Que bosta Então o Kratos Abestado como é Coé, mano Não chama o Kratos de abestado não Onde é que eu tô? Será que eu estou no reino de Alagoinha? Ah, não Todo fudido Todo fudido Pedaço de bosta Ah, Gaia Eles já entenderam Ele se vê sem esperanças A não ser pegar o poder Da espada do Olimpas Deuses do Olimpo Só de pensar neles Eu vou Minha roupa Tô ficando pelado Oh meu Deus A armadura do senhor Kratos Meu Deus O que está acontecendo? Quatro carros e três em família Ah, o que? Ah, podia ter falado cinquinha, mané Só aceito cinquinha O senhor Kratos precisa de motivacional Vamos, rapaziada Kratos a espada vai pegar Ele é bonito de matar Vai, vai, vai Vai, vai Vai, careca Vai, careca Vai, careca Vocês são demais Quando terminarmos aqui Vamos comer um banquete De novo esse pombo do demônio Morra Morra de uma vez Deus Olimpas Fudeu, mané Você Sei Eu Não, não é ele, não Eu não, velho O Lucão ali atrás Opa, senhor Kratos Quanto tempo Fala aí, Lucão Mais tarde a gente Presta atenção em mim Há um Deus do Olimpas Na sua frente Beleza Fica ali no canto Vou pegar a espada aqui Correr, mané Vai tomar no cu Porra, tá de sacanagem Bela vingança É meu ovo É a vingança do Kratos Você desrespeitou O Olimpas Pela última vez Te deixamos virar um deus Mas você vem e interfere na vida dos humanos Isso eu não posso permitir Mas então por que você deixou de boa o Ares interferir no jogo passado? Que hipocrisia é essa? Caralho Quer dizer Ousa questionar Um deus do Olimpas? Já chega Kratos Você morrerá Dessa vez Não vai ter o Ares Pra segurar Na tua mãozinha Você ouça desafiar o deus da guerra? Vai, senhor Kratos Vai, careca Vamos Acho que o Zeus vai vencer, hein Que que foi que tu disse aí? Mata ele, rapaziada É que o Kratos tá todo fudido E o Zeus? Olha só Caralho sua boca Pra falar do senhor Kratos É verdade Isso aí Ah não Será que ele vai falar do bolinha? Ah, ele não falou, velho Você ficar apertando o bolinha e não acontecer nada Mano O ciclo acaba aqui Que ciclo? Eu matei meu pai Mas eu vou te matar antes que você me mate Mas então Eu sou teu filho Não Puta, muito burro, mano Eu quis dizer que Eu sou o seu pai O que? Ah Você acabou de delirar Estão vindo coisas Nada a ver Tudo que eu falei Agora foram delírios da sua mente Ainda bem, então Kratos Você desafiou o Olimpas Pela última vez Você devia ter me escutado É que eu não 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 dou moral pra quem faz trancinha no cabelo Ih, caralho Falhou a voz Eu não consigo fazer em garais Tem a voz falhar Caralho Que cuzão, mano Ah, não, mano Mano, isso tá muito bom Puta que pariu, velho Agora O que você tem a dizer Ah Seu otário Você vai mamar Por isso Vou gritar teu nome Por toda a eternidade Até matar É, caralho Vou sair daqui logo Ah, que coisa nojenta Caralho Que brisa, velho Então O antigo deus da guerra Foi pego pelas garras do submundo Onde todo mundo Vive na seca Porra Todo mundo vive na seca Então eu tô meio fodido Eu, eu, eu recebei a mesa Não, 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 não Não, não, não Como é que tá se falando A que eu te esperando O carne fresa Mas eu Não deixei isso acontecer Pô, H, ajuda aí também Eu tô na seca, mano Era um garoto Era um garoto E como eu Matava deuses de puttãs Tô dormindo Silêncio aí Caralho Que eu dou respeito, mané O cara tá dormindo Eu estive te assistindo Todo esse tempo Em todo momento Em todo momento? Sim Tipo Quando eu tava tomando banho Sim Pelado e sem roupa Gaiata Você viu Gaiata, velho Vixe Você viu a verruga Que eu tenho na bola esquerda? Gaiata Eu vi tudo Inclusive Seu potencial De fato Na cama Eu tenho um potencial Inacreditável Seu potencial Para matar deuses Somos titãs E queremos E queremos te ajudar Salve Mócalo aqui Tô na hora do pau Boa noite, Bruno Cadê o titã bestial? Ué Afinal Onde que eu tô? Estamos na sua mente Mas minha mente Mas minha mente é vazia? É? Fazer o que, né? Mas enfim Gratos Vou te dar poder Para que saia das garras Do submundo Tô dormindo Esse cara é fogo Bora tacar pau nele Boa noite, Bruno Gratos Vou curar seu ferimento Te dar poder Podemos contar com você Para acabar com os deuses? Gratos A mimir A mimir A que desgraça Me deixava só Saquei A mimir A mimir A mimir Caralho que foda Véi Tu tem direito De ficar com o deus da guerra Seus Eu voltei dos mortos Para te fazer mamar Eu O fantasma de Esparta O homem sem medo O deus da guerra Eu tô todo arrepiado Zeus Ou Zeus Qual fica mais maneiro Português ou inglês Que Zeus Eita porra Que susto Agora Eu acho que Zeus É mais maneiro Que que ele falou? Agora Acho que vou ter que pedir um Uber Ah, véi Fenomenal isso aqui, mano Na moral Puta, véi Sai Sai logo a parte 2 aí Por favor, mano Você não consegue derrotar Todo o Olimpo Sozinho Sem gratos Eu vi tudo Eu tô narrando Desde o jogo anterior Cadê O troco Nossa, véi Eu demorei para entender Isso do troco Muito burro Muito burro Dá uma data aí Da próxima parte Não Não Ah não, cara Cadê? Não tem uma data aí Da parte 2, mané? Vou deixar nesse take aí Bonitão Bonitão Cara Eu achei fenomenal, velho Eu achei incrível E tipo Eu tô muito ansioso Para a próxima parte Cara Não tem Porra, não tem Alguma data aqui Sei lá Galerinha Quero convidar Ah, não Não quero ver o podcast Cara Eu já vi Eu quero Ah, mano Não tem data da parte 2 Ah, cara Agora só fica na saudade Rapaziada Ano que vem A gente se encontra Para ver a parte 2 É, muito obrigado Todo mundo que acompanhou Então ano que vem Aí eu volto Para a gente assistir A parte 2 E Tamo junto, né, cara Link Desse vídeo Vai estar na descrição Beleza O canal do Vice Makers Também vai estar aí Na descrição Então passem lá Os cara manda demais Os cara vivem fazendo paródia De diversos conteúdos Muito foda Eu falo muito fácil Muito foda, mano Então assista lá Porque vale muito a pena Tá ligado E Ah, velho Não tem a data Da parte 2, cara Que cocô, mano Eu queria saber Quando vai ter a próxima parte Porque agora Fiquei hypado Eu achei isso aqui Muito bom, mano Muito bom mesmo, velho E Bom, quando sair A próxima parte A gente volta aí Para assistir a continuação Isso aí Tamo junto Um grande abração Valeu Fui